Música Desce, desce o sarrafo naquele carro ali de baixo Música 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 Estou com você! Estou com você! Ô Rogério, está na escuta? Vou chegar no veículo! Técnico! 100 metros em frente! Assume a ponta então, MG! Estou ouvindo gritos! Não, não, pode sumir ali! Você estava abrindo fogo! Dá mais uma teada aí que eu vou fazer a tua segurança Depois a gente vai sair! Opa! Contato inimigo! A Norte na porta! Caiu! Rogério, não escuta! Está abatido! O Rogério está abatido! A gente vai ter que voltar! Por enquanto fica aqui cuidando desse setor Vem comigo, André! A gente vai voltar para o veículo para tentar levantá-lo Você mantém essa nossa rota aqui Zulu, você vai ficar sozinho! Volta e meia, dá um cheque nas tuas costas! Beleza! Vem, André! Perceguendo! Aí, contato aqui! Não! Olha em cima das casas! Tem uma negada em cima das casas! Olha uma .50 lá! .50 não, era só uma MG! Mas mesmo assim! Em cima das casas está cheia! .50! .50! .50! .50! .50! .50! .50!